Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos? Hoje é a Lanyus of Fukushima, ó, falei tudo errado. Pois é, mano, a Lanyus falou tudo errado aqui, mas tudo bem, né, saindo maravilhosa. Hoje vamos trazer aqui pra vocês, nesse vídeo delicioso, galera, o novo trailer aí de história agora, tá, de Ghost of Tsushima, a versão do diretor que traz a Ilha Iki, que é um novo conteúdo aí que vamos poder explorar nesse jogo delicioso. Então, a gente vai assistir esse trailer de história aqui, comentar um pouco e trazer algumas informações adicionais também que eles revelaram pra gente. Então, se você tá curioso, dê seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem a nossa Twitch pra poder conferir as nossas lives lá que acontecem praticamente todos os dias, por volta de 7, 8 horas da noite, beleza? Tá aqui embaixo o link no comentário fixado. Então, vamos lá, Lanyus, sem mais delongas, cara, vamos dar uma olhada nesse negócio aqui, porque eu já estou hypado. Então, ele já está devidamente preparado aqui pra vocês, a gente já ativou as legendas automáticas. Por mais que elas sejam um pouco zoadinhas no YouTube, né, essas legendas, dá pra gente poder ir acompanhando, a gente vai prestando atenção e depois a gente comenta um pouco a respeito também. Então, vamos lá, Lanyus, sem mais delongas, taca ali o play, meu amigo. Bora, história de Iki, deveria ter entrado como Alanyus Ave Fênix aqui. Perdeu a oportunidade. Bora. PlayStation Studios. Eu nunca vi esses mongóis, Atchis. Ah, ele está dublado, beleza. Eles dizem seguir uma tal de Iki. Ai, que lindo. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Você que viu aí direitinho a parte dos CGI e tal, se você notar alguma melhora, você me avisa aí, porque no CGI eu não fiz análise, não vi, tá ligado ainda, como é que estava o outro ali. Sim. Só em game mesmo. Cara, está basicamente a mesma coisa pra mim. No jogo base. Capitura. Capturaram o garoto, velho. Sua jornada foi difícil. Beba. Bebe não. Bebe não. Bebe não. Bebe não. Expurgar a culpa do seu espírito. Deixá-lo inteiro de novo. Aquelas pessoas enlouqueceram. Se a águia fizer isso com toda a ira... A águia mandou um grupo de batedores a Tsushima. Soube que precisava detê-los. Porra, tá bonito, hein, velho. Nossa, mano. A história parece que vai ser muito da hora, irmão. Caraca, velho. Deixa eu botar aqui pra gente poder ir comentando um pouquinho. A gente já teve um pequeno vislumbre ali do que vai ser essa campanha. E pelas informações que o PlayStation liberou, parece que essa jornada do Dino, como ele comenta lá, né? Que ele precisa ir lá, ele precisa voltar, ele precisa dar um jeito. Eles comentam que uma tribo de mongóis misteriosa, eles tomaram uma posição nessa ilha de Iki, entendeu? Eles acabaram dominando, assim, de certa maneira. E eles são liderados, cara, por uma xamã que eles chamam de Anksar Khatun. E eu fui pesquisar a palavra Khatun no Google pra poder entender melhor e tal. É realmente uma posição de poder, vamos dizer assim, uma posição de nobreza e tal. Que eles dizem ser, em um dos materiais que eu pesquisei, a contraparte de Khan. Como a gente vê, por exemplo, no Mortal Kombat. Shao Kahn, Kitana Khan, não sei o que lá e tal. O Khatun, de acordo com algumas fontes, seria meio que uma contraparte. E ela é conhecida pelos seguidores como a Águia. E eles falam que ela não é apenas uma conquistadora de terras e tudo mais. Mas ela também é uma pastora de almas. Interessante. Preciso trocar uma ideia com ela. Aí, Alainz, ó. Alguém pra você dividir o poder, ó. Como é que vai ser esse negócio aí? Exatamente. Eu falo pela guiazão pro meu cercadinho ali. E aí eles falam aí um trecho que saiu no PlayStation Blog, né? Que ela é um perigo diferente de tudo que eles já enfrentaram. Então, a gente já tem uma base, mais ou menos, do que vai ser a campanha. Nesse trailerzinho de história aqui que foi apresentado pra gente. E não só isso, cara. Não só a história que vem de novidade, entendeu? Dentro da ilha de Iki, que é o novo ambiente que a gente vai explorar e tal. Nós vamos ter ali, cara. Novos inimigos. Novos aliados que o Jin vai encontrar também no decorrer da história. Novas missões pra gente poder fazer. Novos contos pra gente poder desvendar. Entendeu? Então, assim. Vai ser realmente uma expansão bastante robusta de história. Que vai trazer muito conteúdo novo. E a gente deve ter também inclusões aí na mecânica de gameplay do personagem também, né? Coisas novas pra gente poder fazer e tudo. Golpes novos, porque os contos mesmo que eu acabei de citar. Acho que muitos se lembram aí que a gente faz na história base, né? Na história principal. Esses contos, eles são aliados mesmo a alguma habilidade nova que você aprende e tudo mais. Então, eu tô bem curioso de poder saber o que eles vão acrescentar de novidade nisso aí, viu, Alanis? Olha, eu não joguei o jogo base ali. Não sei muito bem como é que ficou a questão da história. Eu fico curioso pra saber se eles vão acrescentar alguma coisa em cima de termos de gameplay também. Afinal de contas, uma expansão, né? Por que não trazer alguma arma nova? Algum comportamento novo ali dentro dos personagens? Eu queria fazer um comentário que esse jogo, pra mim, ele sempre foi muito bonito. Mas o show de cores que eles deram ali no finalzinho do trailer ali... Meu amigo, aqui é aquilo, cara. Você tá de brincadeira. Eu tava comentando com o Caio aqui, galera, antes da gente começar a gravar. E quando eu vi esse jogo na E13, eu falei... Caramba, esse é o jogo de samurai que eu sempre quis. Meu, é certeza, assim, ó. Quando eu pegar um PlayStation 5, eu vou direto nele. Eu não vou pensar duas vezes, cara. Esse é um jogo mesmo que quem não teve um PlayStation 4 pra poder jogá-lo na época lá, se pegar um PlayStation 5 direto, cara, precisa. Porque ele tá otimizado agora, desde que o PlayStation 5 foi lançado, né? Eles fizeram uma atualização pra rodar 60 frames, bonitinho e tal. E agora com essa expansão de conteúdo aqui ainda, cara, que promete uma história muito da hora, pelo que eles estão apresentando pra gente, vai ser um prato cheio pra quem gosta desse tipo de ambiente, assim, também. E a gente vê um trecho aqui no trailer deles falando que... Que essa mulher, o que ela faz com as pessoas, deixam elas malucas. Então, a gente pode esperar aí, cara, algumas espécies de inimigos inusitados. Porque a gente vai ter, além dos animais e tudo mais ali, nós vamos ter piratas. E em trechos também do que eles liberaram pra gente de novidades do jogo, a gente vai ter mongóis doidos assim mesmo, sabe? Malucos e tal. Porque eles devem ficar tudo biruta com aquele negócio que ela dá pra poder beber ali, mano. Ela engana achando que é um chá. Na verdade, você tá bebendo uma coisa entorpecente, na verdade, né? É, é. É o chazinho com os cogumelos do Mario, né? Pois é, mano. Eu acho interessante. Será que eles vão acrescentar coisa de batalha em barco, batalha naval, esse tipo de coisa também? Porque quando você fala de mongóis, né? Os mongóis, eles invadiram o Japão, vindo pelo mar aí com barco e tudo mais. Então, se você tiver alguma coisa nesse sentido, vai ser bem louco, né? Você falou de pirata também. É, eu acho que seria uma adição bem legal aí pro gameplay, cara. Sim, cara. Eu acho muito da hora isso também. Vamos esperar pra ver. Eu acho que em termos de batalha de barcos, assim, utilizando canhões e tudo mais, eles não devem adicionar propriamente dito. Eu acho que eles podem sim colocar muita coisa de combate, mas dentro dos próprios navios mesmo, com a espada e tudo mais, você invadindo ali no stealth, confrontando a galera diretamente e tudo mais. Pulando dentro dos barcos, de um barco pro outro, alguma coisa assim, talvez. Sim, sim. O que eu sei é que eu tô muito ansioso, cara. E o jogo, ele vai lançar no próximo dia 20 de agosto, né? Na verdade, essa expansão de história é a Director's Cut. E quem já tem o jogo, paga um valor adicional pra poder ter esse conteúdo. E quem não tem, vai comprar essa versão Director's Cut direto. Porque, pelo que eu vi, eles já substituíram o Ghost of Tsushima Base pro Ghost of Tsushima Director's Cut. Acabou de mostrar aqui na tela pra gente, inclusive, ó. Também disponível pra PlayStation 4 e tudo. Então, rapaz, tô muito curioso de poder ver essa história aí. Muito ansioso, porque foi um jogo que eu gostei pra caramba. Tem análise dele aqui no canal. Tem vídeo de dicas dele também, que a gente postou um Kadim, que eu incentivo vocês aí, que estão começando a jogar também, a conferir. E é isso aí, meus amigos. Agora a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, trazendo algumas informações de Ghost of Tsushima Director's Cut, né? Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa nova história, o que vocês esperam desse novo conteúdo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, seu Deus molhado, meu pinça esquerda e direita, edicando a mão de vocês. Até mais. É, pois. E aí E aí E aí E aí